Oi, gente, tudo bem? E aí, Paula, David, está aí, beleza? Bom dia, professor, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem, e você? Bia, bom dia. Bem na medida do possível. Ah, é? Então, parece eu. Oi, Larissa. Olha o fundo da Larissa, que legal. Oi, professor, tudo bem? E você? Gostei desse fundo aí que se pôs. Aí, o Diego está aí também. Olha o David de óculos, que louco. Muito legal. É os filtros do Zoom, professor. Eu aprendi a usar, agora estou viciado. É do Zoom mesmo? Que legal. Sim, sim. Nossa, estou muito viciado. Nossa, muito louco. Oi, Letícia. Tudo bem? Poxa, eu não sabia que o Zoom tinha os filtros dele, não. Muito legal, hein? Deixa eu abrir um negócio aqui para vocês verem. Estou abrindo aqui enquanto o pessoal vai entrando. Eu não estou vendo aí a imagem de vocês, porque eu estou vendo aqui um arquivo. Agora sim. Legal. Que máscara, né, Lili? Essa máscara é boa. Tem que respeitar as medidas sanitárias, né? Olha a Aline aí, também está com um fundo bem doido, né? Olha, parece daquele desenho, como chama? Não sei o que, da mente. Divertidamente. Divertidamente. Não parece esse fundo aí da Aline? Oi, Renata, tudo bom? Olha o Felipe, a Ana, Bruna, Kayane. Legal. Oi, André. O André está aí também. O André está com um fundo real, né? Que nem o meu, né? O fundo da realidade. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo. E você? Eu também, também. Legal, que bom. Olha a Fernanda aí também. Que joia. Beleza, então já vou compartilhar aqui para vocês verem o negócio, quer ver? Olha só, gente. Compartilhar mesmo. Olha a Ana Beatriz aí. Aí está a nossa aula 40, a segunda aula a respeito da primeira lei de Mendel. Vocês estão vendo aí, né? Porque a gente tinha visto na aula passada a teoria, a parte histórica do Mendel, do século XIX e tal. Aí eu contei para vocês que ele era um monge austríaco e que formou matemáticas para a genética, né? E a genética mesmo só se desenvolveu como ciência a partir do século XX, 1901 e tudo. Legal. E aí, como funcionou esse experimento dele, né, gente? Quando a gente entende o experimento do Mendel com as ervilhas, todo o resto da genética é consequência, tá? Então vai ficando tudo, apesar, lógico que ela fica mais complexa, né? Ela vai ficando mais sofisticada, mas é tudo compreensível a partir desse início, né? Então vamos, quem já lembra disso e tal, essa parte do inicial, vamos só revisar. E quem não lembra e quem tem dificuldade com isso ou às vezes até não, né? Vamos ver pela primeira vez. E aí não deixa de me perguntar, tá bom? Lembra dessa parte aqui? Eu tinha montado o OneNote, né? Para a gente trabalhar juntos esse experimento do Mendel, tá bom? Agora, essa pequena revisãozinha que eu tinha feito com vocês, pessoal, lembra do... Deixa eu pegar uma caneta diferente. Aqui que a minha internet está instável. Então peraí que eu vou fazer alguma coisa. Travou de novo. Travou, travou. Vamos ver agora. Vocês estão me vendo? Vamos ver se melhorou a gente. Sim. Tá. Eu acho que agora vai melhorar. Vamos ver. Vocês me falam, tá? Deixa eu ver vocês aqui. Então, tá bom. Então, gente. O que tinha faltado na aula passada, para complementar isso, era lembrar que cada cromossomo é um DNA, né? Então eu vou fazer aqui do lado, ó. Certo? DNA dupla fita. Olha a moléculazinha dele. Né? E quando eu falo assim que tem um gene azão, que é o gene dominante, né? Ó, vou circundar aqui o meu azão, ó. O azão nada mais é do que um trecho do DNA, né? Por exemplo, daqui até aqui, ó. Vamos supor que esse trecho tenha 500 bases. AC, GT, CC e tal, né? Então, esse trecho é o que eu chamo de azão. Eu dou um nome, né? Podia ser Fzão, podia ser Bzão, né? Então, ó, o gene é um pedaço do DNA. E aí, como tem o par de homólogos, né? O par de cromossomos homólogos. Então, no homólogo aqui, você tem outro DNA, né? Quer ver? Então, o gene azinho, que é o gene o quê? Recessivo. Ele é um pedaço do DNA também, concordam? Vou fazer outro DNA aqui, tá? Olha aí, ó. Então, outro DNA. E aí, o gene azinho, como ele é alelo do azão, né? Quer dizer, ele serve para a mesma coisa, para a mesma característica. O gene azinho também é um pedaço do DNA. Mas do outro DNA, né? Aqui, realmente, o par de homólogos, cada um é um DNA, né? Então, esse pedaço é o azinho, ó. Também com... Se o azão tem 500 bases, o azinho também, né? Se o azão tem mil bases, o azinho também. E assim por diante, né? Então, lembra? Gênes alelos são genes para a mesma característica. E ocupam a mesma posição nos cromossomos homólogos, né? Não pode esquecer que nada disso aqui o Mendel conhecia, tá? O Mendel não conhecia os cromossomos, o Mendel não conhecia o DNA, porque na época não tinham sido descobertos ainda, né, gente? Só isso. E aí, então, toda essa descoberta dele foi matemática apenas, né? E foi dedutiva. Os gametas no final do processo, né? Os gametas no final da meiose. E uma das coisas que o Mendel deduziu é que na formação dos gametas ocorre a separação dos fatores, que hoje a gente sabe que são genes, né? Separação dos fatores e um fator é colocado em cada gameta. Por quê? Porque o que acontece, na verdade, é a separação dos homólogos, né, gente? E aí, como separa os homólogos, separa os genes alelos, né? Aí vai um alelo para cada gameta. Certo? Beleza. Bom, então, sendo assim, quer ver? Eu vou afastar aqui um pouquinho, diminuir aqui um pouquinho isso. Jóia. Vamos entender como é que ele fez. D. É, relaxa. O que foi a D? É, deu uma travada, professor. Deu uma travada? Espera aí. Curioso, gente. Deixa eu fazer uma coisa. Poxa, a internet está ruim, gente. É, mas, professor, eu acho que já voltou ao normal. Aparentemente, voltou. Não sei se vai permanecer, né, mas aparentemente voltou ao normal. É, estou... Eu estou na Camilo. Não é? Eu não tenho essa aqui nas opções. Como que eu achava? Não sei. A minha só vai. Tem Castilho, não é, né? Sim. Às vezes, não sobe. Ah, é. Acho que é. Eu estou com uma cara. Isso. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto